Oi, gente! Calma, você não está no canal errado, está no canal do Natan, então roda a vinheta que eu vou te contar tudo o que está acontecendo por aqui. E bom, gente, hoje é dia 2 de junho, dia do aniversário do Natan, mas os pais dele resolveram fazer a festinha para ele dia 4, no sábado, então ele sabe do aniversário, ele sabe do tema, que vai ser YouTube, e só que ele não sabe o que vai ter, então decidi fazer esse vlog aqui para vocês, para vocês acompanharem a gente nessa montagem dos docinhos, das lembrancinhas, então vou mostrar para vocês tudo por aqui, espero muito que vocês gostem, então já segue o canal, curte, comenta, compartilha, se inscreve para não perder o vídeo oficial do aniversário dele, tá? Dele vendo como vai ser, eu estou super ansiosa para esse vídeo, então hoje a minha tia já veio aqui, já trouxe alguns docinhos para a gente embalar, e eu vou mostrar para vocês. Primeiro a gente vai enrolar essas bolinhas, essas bolinhas de coco, no papelzinho vermelho e no branco. A tia Rose está aqui ajudando, dá uma tia Rose. Oi gente, estamos no pique aqui do Univer, do Natan. E aí eu vou mostrar para vocês como vamos fazer. E por aqui já acabamos, gente, já tem aqui mais ou menos 170 balinhas de coco enroladinhas, olha que fofo. Então essa parte a gente já terminou. E gente, voltei aqui, hoje é dia 3 de junho, agora já são 8 da manhã, a gente acabou de chegar aqui na casa do Natan, a gente já vai começar a fazer alguns preparativos e, claro, eu vou mostrar para vocês. As coruzas já chegaram por aqui, e como é muito cedo, a gente fez um cafezinho da manhã, ó, pãozinho, cafezinho, manteiguinha, saco vazando para em pé, né, Tia Rose? É, vocês estão servidos? Então a gente vai comer agora e começar os preparativos. Capotado, gente. Dormindo, que dó. Ó, chegamos aqui agora, a gente vai fazer os brigadeiros, as forminhas. A gente vai fazer esse aqui, ó, de beijinho, muito bom, viu, gente? Recomendo o brigadeiro. A gente vai fazer aqui, eu mostro para vocês. Produção a todo vapor, Tia Rose mais uma vez ajudando a gente. E ó, que delícia, brigadeirinhos. Ele também ajudando, né, vó, no nível do Natan. Dá um oi para a galera. A gente vai ver o que a mãe do Natan está aprontando, hein, galera? Olha o que a mãe do Natan está fazendo, galera. Pirulito de chocolate. Olha que gracinha. E aqui vai ser o brigadeiro de colher. Simplesmente perfeito, gente. Olha isso. Olha aqui, gente, essa colinha de surpresa. Olha que fofo. Agora, o que tem dentro é a surpresa. Surpresa. Gente, olha que gracinha. É um porta-biz. A televisãozinha no YouTube e o canal dele. Ai, que fofo. Vou colocar o arroba aqui de quem fez. Foi a Natália, lá da Chibulito. Olha isso aqui do Guaranazinho. Olha que gracinha. Quem fez fui eu, né, gente? Claro. Olha que fofo que ficou. Agora, o Tubete. Com a foto do Natan, do YouTuber. E aqui também, ó, o nominho dele do canal. Olha que fofo, gente. Foi a Chibulito também que fez. Agora também a camisa que ele vai usar. Também com o canal dele, né? A gente fazer a propaganda. Olha que fofo. Enquanto é isso, gente, que ficou pronto. Por aqui tem mais coisas, mas ainda não está pronto. E aí, quando ficar pronto, eu volto aqui e mostro pra vocês. E bom, gente, os brinquedos chegaram. Nata escolheu escorregador, piscina de bolinha, pula-pula. A gente já está aqui com a Alô e com a avó. A gente estava comendo chagadinho. Quase que eu filmei. Quase que eu filmei. Joga de ladinho. Ai, meu Deus do céu. Gente, a mãe do Natan está aqui. A Charrosa está aqui. Agora a gente está fazendo as marmitinhas com balinha de coco. Olha que garacinha. Bala gelada. Olha que fofo. Perfeito, né, gente? Agora a produção aqui está todo vapor. Ó, gente, que gracinha. Também vamos ter brigadeirinho de colher. Gente, olha esse docinho. Que lindo. Quem fez, tia? Simone Doces. Vamos. Perfeito, olha. Ó, gente, olha esse modelo que bonito. São todos pães de mel de YouTube. Tem o simples aqui, ó. Também. É uma delícia. Simone arrasa. Ó, tem de Wi-Fi aqui. Wi-Fi. Esse daqui, ó, uma câmera. Olha que lindo. Maravilhoso. Olha que a gente vai ter também de decoração. A foto do nosso gamer. YouTube favorito, viu, galera? Olha quem está aqui e está assim, gente. Com a cara desse jeito e que não quer ver nada. Você acredita? Ele disse que quer surpresa. Onde já se viu uma surpresa que já sabe de tudo? Fui. A casa dele como está, gente. Olha essas bexigas que lindas. Eu vou colocar tudo na mesa. Olha que linda. A mãe dele está aqui, ó. Está lá finalizando. Vou mostrar para vocês, ó. Olha que graça. Falta mais algumas coisinhas para pôr aqui. Olha que limpo. Vai ficar? A gente já está aqui agora com as balinhas de coco. A gente está colocando assim. Aí vai ficar assim, ó. Os enfeites. E prontinho, galera. A gente já terminou. Ficou assim, bem bonito. A Alane já chegou aqui com a decoração. Alane, dá um oi para o canal do Natan. Oi, pessoal. Aqui tem o Natan. Já, já vai estar top essa festa, hein? Youtuber do Natan. E aí a gente já está fazendo tudo bonitinho aqui. Depois a gente vai mostrar tudo pronto. Isso aí. A Alane já está aqui de novo nas bexigas. Já estão só nas bexigas agora. Ó, metade já está pronto. Arroz nos doces. Aí, Tia Rose, dá um oi para o canal do Natan. Oi, galera. Está ficando bem bonito. Tem moço, gente. Tem coisa. Agora finalizamos. E olha como que ficou, galera. Olha. Bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal. Que logo mais a gente já vai postar o vídeo da festa completo. E é isso, gente. Um beijo e fiquem com Deus. E é isso, gente. Obrigado.